No CSGO, existem alguns comandos que a comunidade costuma chamar de comandos troll. O mais famoso é o comando de wallhack, que eu inclusive já utilizei para gravar diversos vídeos aqui no canal. Como que faz para você utilizar esse comando? Primeiro, você tem que entrar em um servidor privado criado por você. Porque para esse comando funcionar, você tem que habilitar o sv-sheets. O comando é o seguinte, sv-sheets 1. Deixando bem claro que isso só é possível em um servidor criado por você, logo é impossível utilizar esse comando no MM da Valve, por exemplo, ou em outras plataformas, como o Gamers Club. E o comando do wallhack é o seguinte, r-drawothermodels2. E esse comando permite que alguns modelos sejam vistos através de paredes. Exatamente como funciona um wallhack. E realmente funciona. E agora, decompiladores russos descobriram um bug que você pode utilizar esse comando durante o competitivo da Valve e até de outras plataformas. É basicamente um wallhack já instalado dentro do CSGO, que agora também pode ser utilizado em servidores não criados por você com o sv-sheets do Zé. O vídeo é grave, a Valve deve urgentemente corrigir isso, eu não farei, não aconselho que vocês façam, pois isso pode sim gerar um banimento futuro. O vídeo é apenas para mostrar como que funciona, como que é feito e esplanar com o objetivo de que a Valve tome uma atitude o mais brevemente possível. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek, avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro 1337 ou cupom DOG no Insane. O formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro 1337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, é FPSGO.com.br. Acesse agora. Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, esse bug viralizou lá na Rússia e na Ucrânia. Para quem não sabe, nesses dois países o CS é muito popular, tá ligado? É equivalente ao Free Fire aqui no Brasil. E nos últimos dias, diversos vídeos sobre esse bug foram postados, né? A galera está realmente utilizando isso lá. Alguns vídeos em partes até motivaram a rapaziada a utilizar isso daí. Eu não aconselho, tá ligado? Repito, isso daqui pode gerar um banimento, tá ligado? A Valve pode te banir por isso daqui. Então assim, não recomendo. Não é legal, não é bacana. Mas é, no mínimo, interessante. Assim, não sabia que isso um dia seria possível. Vamos lá, como que funciona? Tudo é feito através de um arquivo .ahk. Que é um tipo de arquivo muito utilizado para criar scripts. Só para deixar bem claro que esse arquivo .ahk não tem nada a ver com o .ahk. Eu sou o autor brasileiro, colega meu. É, mas se eu fosse ele, eu tomava cuidado que os cursos já estão de novo. Enfim, brincadeira. Esses arquivos .ahk você encontra muito em Foros Hackers. As pessoas que não querem literalmente baixar um hack, baixar um programinha. Elas utilizam esses arquivos .ahk para criar scripts. Scripts de compra, scripts de recoil. Os mais usados são os scripts de bunny hope, né? Bunny hope é uma parada muito de timing. Então as pessoas usam arquivos .ahk para criar scripts de b-hope. Então, assim, é algo comum já nesse mundo de CSGO. E agora, com esse arquivo .ahk, eles conseguiram, não sei como, uma maneira de utilizar aquele comando de wallhack. No MM da Valve, por exemplo. Sem necessariamente o servidor estar com Svunderim cheats no zero. E, mano, isso é muito perigoso. Porque, por não ser um programa, a gente não sabe exatamente se a Valve, de alguma maneira, irá conseguir detectar as pessoas que estão utilizando esse bug. E ele funciona exatamente como um wallhack. Então, assim, é bizarro. Deve ser, no mínimo, corrigido. Se não for para banir quem fez, no mínimo, deve ser corrigido para que as pessoas não possam mais fazer. Ó, tem aqui um vídeo de um russo, onde ele faz todo o trâmbito. Então, não dá para que eu veja o que ele está falando, né? Não falo nem inglês direito, quem dirá russo, ucraniano. Tem aqui todos os códigos que geram o script. Ali o arquivo .hk. Vamos ver o que ele faz. Ele lê o script. Abre o CSGO. Cara, isso é muito bizarro, mano. Ele vai buscar aqui, é um mata-mata? É, aqui é um mata-mata, acreditou? Será que ele realmente vai conseguir ativar, mano? Ó, carregou, Dust2. Tempo real. Ele nem cortou para mostrar em tempo real, mano. Carregou. Entrou. Vai ativar a Bind. Ah, mano, bizarro, cara. Realmente. Ali é o time dele. Não, não é não. Eu não consigo matar porque ele está lá. Mas mostrou que realmente funciona, cara. E esse é um de dezenas de vídeos, né? Que já estão rolando todos. É, russos, ucranianos, não sei. Ah, rapaziada, só para deixar bem claro. Não é só você baixar o script e rodar. Você tem que dar uma série de comandos antes em uma sala sua. Basicamente, você tem que criar um servidor, né? Ativar o SVSheets. Dá o comando de OHAK. Depois você volta para o SVSheets 0. Aí você executa o script com a Bind, alguma letra específica, para automaticamente ativar o comando lá de OHAK, né? O FnLine, DrawWaterModels, enfim. E aí quando você entra no servidor naval, você aperta nessa Bind, liga o OHAK. Mano, não dá para acreditar que isso realmente funciona, cara. É difícil, mano. Olha a outra aqui, ó. CERCE aberto. Tem ali o script. Ele entra no servidor privado dele. Faz o que eu falei, é SVSheets 1. Depois ele dá o DrawWaterModels 1, 2, né? No caso. Volta para o Sheets no zero. Executa o script. Entrando aqui numa partidinha. Aqui é um mata-mata. Ele vai ativar. O cara fazendo isso com faca no inventário, mano. Tem que ser doido. O cara tem que ser doido. Ele realmente funcionou aqui, ó. Cara, que bizarro, mano. Isso é muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro. Tá, eu desconex. Será que ele vai para o comp? Ó, buscando competitivo, mano. Aceitou. E funciona mesmo, ó. No comp. Cara, isso não dá, mano. Que perigo, mano. Que perigo, cara. Ó. O amigo dele utilizando. A visão do amigo dele, ó. Dá, vai, foi aí. Mano, não dá, cara. Não dá. Isso é muito altíssimo. Se isso viralizar, ferrou. Até semana que vem, a Valve tem que corrigir, mano. Não é possível. Ó, eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 7. Normalmente, atualizações vêm na terça. Amanhã é terça. Sei lá. O melhor cenário possível seria a Valve já corrigir isso amanhã. Rapaziada, embora isso não seja um hack, né? Como conhecemos. Querendo ou não, é uma fraude externa, né? Então, é uma modificação externa que você faz no CSGO para obter vantagens ilegais, né? Dentro do jogo. Então, assim, não façam isso. Isso realmente pode dar ban. Tá ligado? Não façam nem uma vez que seja. Não, não, não tem sentido, não, porque arriscar, ó. Cara, isso tá muito apê, mano. E o cara é louco. Fazendo com faca no inventário e tudo, mano. Olha outro aqui, ó. No casual. Que filha da mãe, mano. É muito apê. Com certeza alguém nesse vídeo vai comentar, cachorro, mas a semana passada você fez aquele bug da C4. Que, resumindo, faz a mesma coisa. Então, a hipocrisia, você não aconselha a gente fazer... Cara, ali é um bug dentro do CS. Eu não tive que modificar nada fora do meu jogo. Eu não tive que modificar nada nem dentro do jogo. É outra parada. Aqui é um script, né? Aqui é uma modificação externa. Aqui, realmente, você pode ser banido. Então, assim, cuidado. Cuidado, guys. Cuidado. Fora que eu fiz aquilo, rapaziada, pelo entretenimento. Eu não utilizo aquilo no meu dia a dia. Eu não jogo o CSGO e fico fazendo aquele bug. Foi só pelo entretenimento, né? Foi só pra mostrar pra vocês que ele existia. Enfim, é isso. Mais uma vez, eu não aconselho que façam isso. E só lembrando vocês que todos os dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem achou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON